Se você chegou até aqui, você tem alguma curiosidade, talvez até um medo sobre o câncer de próstata e coisas que você já ouviu sobre ele, que é perigoso, que pode matar, que quem tem esse câncer vai ter impotência, enfim, algumas verdades, alguns mitos e algumas meias-verdades. Nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre o câncer de próstata. E se você quiser receber outras dicas para outros momentos, nós estaremos sempre trazendo mais conteúdo do tipo aqui no canal da Homens. Então já deixe o seu like e se inscreva para continuar recebendo nosso conteúdo. Vamos lá? Então, primeiro, o que é a próstata? Ela é uma glândula que fica logo abaixo da bexiga, ao redor do canal da urina, e ela produz parte dos líquidos que compõem a ejaculação. E o que é o câncer de próstata? É um nódulo que vai crescendo dentro da próstata através de uma multiplicação desordenada, basicamente um pedacinho da glândula que começa a crescer sem que o corpo consiga controlar esse processo, até o ponto em que o tumor pode se espalhar para outros locais, como os ossos, as chamadas metástases. E sim, o câncer de próstata é muito comum. Segundo dados do Inca, o câncer de próstata corresponde a mais de 30% dos tumores malignos em homens no Brasil, sendo o tumor mais frequente, tirando os tumores de pele que, na verdade, entram em outra classificação. Ele é tão comum que, segundo as estimativas da Sociedade Americana de Câncer, um a cada oito homens vão ser diagnosticados com câncer de próstata ao longo da vida. E por curiosidade, o que causa o câncer de próstata? Na verdade, falamos em fatores de riscos e não causalidade diretamente. Os principais são genéticos. Pessoas com histórico familiar da doença e indivíduos da raça negra têm risco aumentado. Além disso, existem fatores protetores. Hábitos de vida saudáveis, como evitar o cigarro e fazer exercícios, são uma forma de diminuir o risco. Além disso, ajudam a ter uma dieta balanceada, evitando gorduras e caprichando em verduras e legumes, com uma menção honrosa para o tomate. Agora pensa. Um em cada oito homens. Esse número é muito alto. Só que, por outro lado, nas estimativas da mesma sociedade americana, mais ou menos um homem a cada 40 da população total vai morrer por essa causa. Ou seja, a maioria das pessoas com câncer de próstata não morrem por causa dele. E isso porque os tratamentos hoje em dia são muito eficazes. E também porque uma parte dos tumores não são tão agressivos assim, como vamos ver daqui a pouco. A questão é que a chance de sucesso é muito maior se o diagnóstico for feito cedo. E por isso que é tão importante fazer os exames de rotina. E tem uma observação. Se você esperar ter sintomas do câncer de próstata, já vai descobrir ele num estágio avançado. Isso porque ele costuma crescer silenciosamente e demora anos para dar algum sinal. E quais são os sintomas? Pode existir dificuldade para urinar, mas esse sintoma é mais comum no crescimento benigno da próstata, que acontece com a idade. De resto, ele só costuma dar sintomas mesmo quando tem metástase para os ossos, e assim surgem dores no corpo, mas num estágio bem mais avançado. Então, como são esses exames e quando eu tenho que fazer? A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda fazer os exames anualmente, a partir dos 45 anos, para todos os homens, e a partir dos 40 para aqueles que têm um fator de risco maior, que são os negros e as pessoas que têm histórico na família de câncer de próstata. Os exames consistem no famoso toque retal, que procura algum nódulo palpável, e em um exame de sangue chamado PSA. O PSA é uma proteína que aumenta para valor acima de 2,5 nos casos de câncer, mas tem que ser analisada com cautela, porque ela também pode aumentar em outras ocasiões. Aqui cabe um parêntese sobre o toque retal. Apesar de ser aquele exame tão temido, na verdade não tem nada de mais. O exame dura apenas alguns segundos, enquanto acontece a palpação da próstata, pouco mais de uma polpa do dedo para dentro do canal. Além do mais, é o mesmo exame que qualquer homem tem que fazer, por exemplo, se tiver um problema de hemorroidas, ou quando for fazer uma colonoscopia de rotina, algo totalmente corriqueiro, rápido e indolor, que não tem por que ser um tabu. Se algum desses exames do toque ou PSA vier alterado, seu médico irá prosseguir com outros exames, como a ressonância magnética e a biópsia. E então, o que acontece se eu tiver câncer de próstata? Primeiro, nada de desespero. Lembra que eu disse que a maioria das pessoas com câncer de próstata, no fim das contas, não morrem por causa dele. Então, antes de tudo, a ideia é não se desesperar, porque, afinal, o câncer de próstata tem cura. Então, vamos ver como é o tratamento do câncer de próstata. Depois do diagnóstico, olhamos alguns fatores, como a extensão do tamanho do tumor, o nível do PSA e a agressividade do tumor na biópsia. A ideia é que quanto mais precoce for o diagnóstico e menos avançado for o tumor, maior é a chance de cura, que pode ser superior a 90%. Existem situações em que o câncer não é agressivo, às vezes até a ponto de poder ser apenas acompanhado com exames periódicos, mas essa não é a regra na maioria dos casos. De resto, existem possibilidades de cirurgia ou radioterapia, que podem ser complementadas com terapias hormonais ou até quimioterapia. E sobre aquela preocupação, câncer de próstata causa impotência? Hoje em dia, a cirurgia de câncer de próstata avançou muito, com as técnicas cada vez mais avançadas de cirurgia robótica e na mão de cirurgião especializado, as chances de preservar os nervos e com isso conseguir uma boa ereção a longo prazo são cada vez maiores. Também é importante para isso que o diagnóstico seja precoce, porque quanto mais avançado o tumor, menor é a possibilidade de preservar os nervos. E mesmo quando os nervos são afetados, existem diversas possibilidades de correção da função erétil, incluindo comprimidos, fisioterapia, injeções ou até o uso de uma prótese. Por isso, é importante não ter medo de fazer os exames do câncer de próstata. Se você tiver um tumor, quanto antes você descobrir, melhores são as suas chances de se curar e de manter uma boa ereção. Por isso, se cuide. Obrigado por nos ouvir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho